Complexo Cultural La Merced O atual Complexo Cultural La Merced é composto por dois edifícios independentes de diferentes origens, usos e cronologias, o Convento e a Igreja de La Merced e o Antigo Palácio de Arrecadação de Impostos da Mesa Maestral. A primeira delas, e a mais monumental, é a Capela do Antigo Colégio Jesuíta, cujo projeto foi atribuído ao irmão Francisco Bautista, e sua construção foi concluída em 1715, é um edifício jesuíta, que foi construído pela Companhia de Jesus para localizá-lo, centro de ensino, segue o modelo da Igreja do Jesus em Roma, e tem planta em cruz latina com transepto ligeiramente marcado, nave única com abóbada de meio canhão com lunetas, capelas entre contrafortes e cúpula suportada por pendentes sobre o transepto, que se traduzem exterior em uma cúpula monumental. Ainda no exterior, destacam-se as suas duas fachadas, bem como a decoração de obeliscos ou pirâmides e bolas, característica da arquitetura herreriana, as fachadas classicistas resolvem-se com grande destreza por meio de um corpo retangular encimado por um fronte um pouco saliente, cujo lado inferior aparece quebrado pela abertura, são emoldurados por pilastras e bussel, apresentando também dois escudos correspondentes ao reinado de Filipe V que posteriormente foram dispostos sobre essas capas. A cobertura do transepto apresenta também o brasão da Ordem Mercedária, que assumiu o edifício e o colégio após a expulsão dos jesuítas. O segundo edifício é uma construção da Ordem de Santiago originada no século XVI que serviu para cobrar impostos da mesa maestral. É um edifício mudejar que se organiza em torno de um pátio pórtico, com cisterna, composta por arcos semicirculares bandados enquadrados por álfice sobre pilares de tijolo poligonais no piso inferior e arcos segmentares, também enquadrados por álfice sobre pilares de a mesma tipologia no superior. Actualmente, como consequência do desmoronamento de um dos corredores e do seu posterior restauro, metade do pátio apresenta-se caiado de branco e o resto em tijolo aparente. No exterior, apresenta uma fachada sóbria com caixotões de barro e alvenaria entre ripas de tijolo e cornija em balanço de rolos mudilhões.